Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, e fuja de sua presença os que lhe odeiam. Como se guisipa o fumo, se guisipem eles. Como se derrete a cera ante o fogo, assim perecerão os ímpios ante Deus. Senhor, peleja contra os que me atacam, combate aos que lutam contra mim. Sofro uma derrota e caio vergonhados, os que me perseguem à morte. Retorne à espada, cheios de vergonha, os que maquinam minha perguição. Seja como a paila levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acoçá-los. Torne-se tenebroso e escorregadie o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier perseguê-los. Porque sem motivo me amarram, laços para me perder. Cavaram força sem motivo, que lhe surpreenda um desastre imprevisto. Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada. Caio eles próprios na cova que abriram. Minha alma se alegra com o Senhor e gozará de sua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Gloriosíssimo Príncipe da Milícia Celestial, São Miguel Arcanjo, defendei-nos, na luta que temos combatido, contra os principados e potestades, contra os chefes desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde, em auxílio dos homens que Deus criou, incorruptíveis à sua imagem e semelhança, e a tão grande preço resgatados da tirania do demônio, com os exércitos dos ângulos bons. Peleja hoje os combates do Senhor, como outrora lutaste contra Lúcifer, chefe da soberba e contra seus ângulos apóstatas. Eles não puderam vencer e perderam seu lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e denominado Diabo e Satanás, o sedutor do universo. Foi precipitado na terra, e com ele foram lançados seus anjos. Eis que o antigo inimigo e homicida tem se erguido com impetuosidade, transfigurado em anjo de luz, com a escolta de todos os espíritos malignos, cercou e invadiu a terra inteira, e se instala em todo lugar, com o desígnio de manchar ali o nome de Deus e de seu Cristo, de roubar as almas destinadas à coroa da glória eterna, de destruí-las e perdê-las para sempre. O dragão maldito trasvassou, como um rio imundíssimo, o veneno de sua iniquidade em homens depravados, de mente e corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito da mentira, impiedade, blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. Os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a igreja, exposto do cordeiro imaculado, têm lhe dado a beber abisinto, têm posto suas mãos ímpias sobre tudo o que para ela é mais sagrado, onde foram estabelecidas a sé do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade, como luz para as nações. Eles têm erguido o trono da abominação e da impiedade. De sorte, que ferido pastor, possa dispersar-se o rebanho. O invencível príncipe, ajuda o povo de Deus contra a perversidade dos espíritos que lhes atacam e dá-lhes a vitória. Amém. A igreja te venera como seu guardião e patrono. Se gloria, que és seu defensor contra os poderes nocivos, terrenos e infernais. Deus te confiou as almas dos redimidos para colocá-los no estado de suprema felicidade. Rogo ao Deus da paz, que esmague Satanás sob os nossos pés, para que já não possa reter cativos homens e prejudicar a tua igreja. Oferece nossas orações ao Altíssimo para que o quanto antes desçam sobre nós as misericórdias do Senhor e sujeita o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás para o precipitar encadeado nos abismos de modo que não possa nunca mais seduzir as nações. Depois disso, confiados em tua proteção e patrocínio com a sagrada autoridade da Santa Mãe Igreja, nos dispomos a rechaçar a peste das fraudes diabólicas, confiados e seguros em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, o descendente de Davê. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, como nós esperamos em ti. Senhor, escuta a nossa oração e chegue a ti o nosso clamor. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos teu santo nome e suplicantes, imploramos tua clemência para que, por intercessão da Imaculada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, de São José, esposo da Santíssima Virgem, dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e de todos os santos, dignai-vos, prestar-nos vosso auxílio contra Satanás e todos os demais espíritos imundos que vagam pelo mundo para dar a perder o gênero humano e para a perdição das almas. Amém. Te exorcizamos, Espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião ou seita diabólica, em nome e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejas desarraigado e expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Desde este momento, não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus e sacudir e joelhar como trigo os eleitos de Deus. Manda-te, Deus Altíssimo, a quem em tua insolente soberba ainda pretendes assemelhar-te, o qualquer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Manda-te, Deus Pai, manda-te, Deus Filho, manda-te, Deus Espírito Santo, manda-te a majestade de Cristo, o Verbo Eterno de Deus, feito homem, que para a salvação de nossa progênia e perdida por tua inveja, humilhou-se e tornou obediente até a morte. Ele que edificou a sua igreja sob pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até ao fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante da sua imaculada conceição, pela sua humildade, esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos apóstolos Pedro e Paulo e todos os outros santos apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te esconjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo, até dar-lhe seu único filho, para quem crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a igreja e de armar laços da sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens. Cede lugar a Cristo em quem não encontraste nada em tuas obras. segue o lugar a igreja única, santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Humilha-te sobre a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós do santo e terrível nome de Jesus que faz tremer o inferno, a quem as virtudes do céu, as postestades e as dominações estão submissas. e que os serubins e os serafins louvam sem cessar dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Senhor, ouve a nossa oração e chega até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tenhas o poder que dará a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão vós e que não pode haver outro a não ser vós, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se diga de livrar-nos poderosamente e são-se salvos de todo o poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais, das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor, dignai-vos conceder a nossa igreja a segurança e a liberdade para vos servir, nós vos suplicamos ouvir o Senhor, dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja, nós vos suplicamos escutai-nos, Senhor. Amém.